E aí rapaziada, como é que vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Tudo certo? Mano, se você não me conhece, meu nome é Hugo Reis. Se você já conhece, rapaziada, muito obrigado por estar aqui de novo. Mano, como você viu no título do vídeo, esse vídeo foi engraçado, mas eu fiquei com cagaço porque deu ruim a 250km de casa. Mano, eu tava em Mogi Mirim, rapaziada, e tô meio em quadra da Civil. Aqui onde eu moro, aqui em São Paulo, a Civil tem um papel totalmente diferente, tá ligado? A Civil é mais em fita dada, de bandido grande, tá ligado? Não costuma enquadrar a gente na rua, eles passam batido e nem enquadram a gente na rua. E mano, eu tava com o capacete só encaixado na cabeça, andando, seguindo o cara que eu comprei um carro, rapaziada. Se você não sabe que carro é esse, entra no meu Instagram agora, e mano, dá atenção no carro que eu comprei, vou fazer um projeto muito top, vou baixar ele, colocar a roda, vou deixar o carro muito top pra gente fazer um conteúdo diferente aqui no canal, tá ligado? Então eu tava seguindo o cara lá pra mim ver o carro, o policial encostou, já começou a falar do meu capacete, blá blá blá, papo vai, papo vem, e mano, eles tiveram uma atitude, tá ligado? Muito diferente do que eu achei que eles iam ter. Aqui em São Paulo eles iam me parar, me dar multa, e tipo assim, siga o caminho deles, tá ligado? Lá, mano, eles tiveram uma atitude totalmente diferente, que eu vou contar pra vocês a minha opinião no final do vídeo, certo? Espero que você veja o vídeo até o final, rapaziada, lembrando que os bonés da minha loja, A Favela Venceu, que é essa aqui, ó, tem a blusa também, tá vendo? Estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse pra comprar, só dá um salvinho lá, que a gente entrega pra todo o Brasil. Tem camisa, pró, tênis, adesivo, tem tudo, rapaziada. Fica com o vídeo aí, e mano, deixe sua opinião nos comentários. É nóis. Aí, rapaziada. 10km pra Campinas, hein, mano. Já tá com cara de interiorzão mesmo, já. Até o clima é diferente, mano. O bagulho já é mó sol. O bagulho é da hora. Não tá com a marcha, rapaziada. E a bunda tá até quadrada, mano, pra lá pra vocês. Já tô há praticamente duas horas em cima da moto já, mano. Só acelerando. E eu tava vendo aqui, rapaziada. Já tô com 900km marcada no painel, mano. Ou seja, se eu não comprar esse carro, se eu comprar o carro, eu vou voltar rodando com ele, né. Se eu não comprar o carro, eu vou ter que trocar o óleo lá no interior, mano. Pra mim poder voltar tranquilo. Porque é na estrada, amai o motor, mano. E eu que gosto de ficar tirando de giro, eu sempre troco antes. 900, 950 no máximo, eu troco o óleo, tá ligado? O pessoal fala que óleo é pra mais de mil. Tavares mesmo. Acho que o Tavares troca em 1.800, mano. Só que o Tavares também parece um tiozinho andando, né. Ele anda bem devagar. Eu já ando moendo tudo, mano. Só coloquei o original pra economizar um pouco. Mas é isso, mano. Se eu não comprar o carro, eu vou ter que trocar o óleo lá, mano. Melhor trocar o óleo lá do que zoar o motor, mano. Ainda mais na estrada, né, mano. Quem só ficar na mão na estrada é a pior coisa, mano. Deus me livre. Meu irmão tá com a marcha, rapaziada. No GPS aqui tá faltando 68 km. 47 minutos. Demorou? Então, acho. Mais um pedágio aí que a gente não paga, mano. Pão de moto é isso, rapaziada. A maioria dos pedágios serão paga. E quando eu vou paga, mano, pelo menos aqui em São Paulo, o pedágio é 1,75, mano. Ontem eu fico pra praia, o pedágio de carro era 27,50, mano. Tipo assim, 27,50 pra ir, pra voltar não tem. E teve um de 5 reais. Então, ou seja, 30 reais arredondando de pedágio. Só pra você ir. Aí você coloca mais... Eu coloquei 70 reais de gasolina. Já foi 100 reais só pra você descer. Chega lá, você quer tomar algum bagulho? Você quer comer alguma coisa? Já é um R100zão pra ir pra praia, mano. O bague é doido. Já vamos tacar a marcha, rapaziada. Vamos perder o pique, não. Bora. Tá porra, rapaziada. Eu tomei em quadra civil, mano. O maluco falou que ele vai me roubar, mano. Esse aí. Tá porra, rapaziada. Se liga. É o dono do carro, esse aqui do Corsa. As polícias falaram que ele vai me roubar, mano. Que é golpe. Tá porra, rapaziada, mano. Deu ruim, mano. A polícia tá vindo atrás, mano. Esse bagulho for golpe, rapaziada. Tá porra. Mano do céu. Rapaziada, eu tava sem capacete, parça. Cês acreditam, mano? Tudo começou porque eu tava sem capacete, mano. Aí ele já veio na bota. Entendeu? Aí ele se perguntou o que eu tava fazendo aqui. Aí eu falei que eu tava viajando, vim comprar um carro, mano. Aí ele falou, é, vão te roubar, vão te roubar. Ah, vamo ver, rapaziada, desenrolar desse bagulho aí, parça. Vim comprar um Fiorino, né? Sim, senhor. Você ia levar de jeito. Ah, Fiorino, cabe a moto. É? Fiorino, cabe a moto. Tem uma carta, eu vou acelerando. Vem olhar, Tino, por favor. Sim, senhor. É porque ela tá mexida, gente. Tá pintada, já tá baixo, com roda. São prontos. É pra trampar ou pra curtir? É pra curtir. Na minha opinião, rapaziada, O papel do policial é esse, mano. Ele vê se a pessoa tá certa ou tá errada. Se a pessoa tá certa, a pessoa segue o caminho dela. Se a pessoa tá errada, ele tem que fazer o papel dele. É, se a pessoa estiver cometendo algum crime, ele levar pra delegacia ou... Vocês entenderam onde eu quero chegar, né, rapaziada? É, já tomei muito enquadro que eu tava tranquilo, tava suave, fui esculachado. Já tomei enquadro que eu tava trampando, É, e o policial me zoou. Já tomei enquadro de... Que eu tava errado, empinando. E o policial deixou eu ir embora. Viu que eu era tranquilo. Só tava no lugar errado na hora errada. Tem... Já tomei vários tipos de policial, rapaziada. Mas esse, eu achei muito legal. Ele viu que eu era uma pessoa de fora. Foi até a casa do cara. Puxou documentação do carro. Puxou documentação, tipo assim, de motor, essas coisas. Viu que o carro tava em perfeitas condições pra ser vendido. E me aconselhou. Eu falo, mano, cê é doido, hein, moleque. Viajou 250km pra ver um carro que podia ser golpe, mano. Tem um colega aqui no canal, rapaziada. Que ele sofreu um golpe, mano. Ele foi comprar um A-Phaser na OLX. E acabou sofrendo um golpe de 11 mil reais, mano. Bagulho doido. Mas enfim, rapaziada. Tome muito cuidado quando você for fazer esse tipo de compra. Eu já tomei que acostumado a fazer compra e vendas na internet. Então já sei mais ou menos o papo dos golpistas. Mas a qualquer momento eu posso cair num golpe, rapaziada. Entendeu? Toma muito cuidado. Sempre haja na razão. Nunca na emoção. Certo? Se alguém pedir pra você mandar alguma quantia antes de você ver o produto, desconfia. Se o cara tiver muito, tipo, muito... Vocês entenderam, tá ligado? Pra vender o produto. Dá uma desconfiada. Eu queria parabenizar esses dois policiais aí, rapaziada. Eles tiveram um treinamento muito top. No mínimo eles eram delegados, alguma fita lá da civil, tá ligado? É muito, 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 muito raro soldado, pessoal que tá na rua, ter esse tipo de tratamento com as pessoas, tá ligado? Quem é molecão aí, tem nave que nem eu, ou anda empinando, sabe fazer as coisas, sabe o que eu tô falando, tá ligado? É muito raro você pegar um policial, tipo, justo, mano. Que se você tiver certo, ele vai deixar você embora. Se você estiver errado, ele vai te dar as multas certas e marcha. Tem, às vezes, você tá só com o pneu careca, o cara te dá multa de arrancada brusca, sem retrovisor, um monte de coisa, mano. E você só tava com o pneu careca porque você tava sem dinheiro pra trocar, tá ligado? Você tava nas entregas. Quantas vezes aconteceu isso comigo, rapaziada? Meu pneu furar, os caras embaçarem comigo, mano, falar que eu tô atrapalhando o trânsito, tá ligado? Já aconteceu várias coisas chasas comigo, rapaziada. Eu não tenho ódio de polícia. Eles no canto deles, eu no meu, certo? Evito passar em comando, evito passar em frente de viatura, tá ligado? E eu ando tudo certinho, mano. Porque quando os caras pegam, os caras atrasam. Os caras veem trazer a comida, veem placa ralada. E você já sabe como que se resume, né, rapaziada? Mas eu queria agradecer aí esses dois policiais que fizeram um trampo top, um trampo foda, certo? E eu queria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, rapaziada. Se fosse você, mano, você ia se sentir feliz? Você acha que o policial foi intrusão, tá ligado? Deixe sua opinião nos comentários aí. Fechou, rapaziada? Quem puder se inscrever, a gente tá na meta aí de bater 100 mil inscritos esse ano. Estamos investindo bastante em qualidade de vídeo, qualidade de som, na edição. Então, por favor, se você puder retribuir a gente só se inscrevendo no canal e deixando um like, eu agradeço de coração. Fechou, rapaziada? É isso e até o próximo vídeo. Fica com Deus!